Tivemos um problema técnico, essas coisas acontecem, né pessoal? Então, vamos continuar trocando uma ideia com o mestre Guido do CNR aqui. Ele estava falando, né Guido, da questão da... Da turnê. Da turnê e dessa inversão de agorizada aí, ao invés de agorizada vir para o centro, ela vai para as quebradas, para a periferia mesmo. Então, a ideia é a gente trabalhar, a gente está organizando isso, para no máximo abril começar. Então, tem algumas parcerias que eu estou fechando, porque não é fácil fazer um evento, acho que é fácil botar um palco na rua, é fácil botar um som na rua, tudo envolve grana para isso. A gente está pensando em fazer em cinco bairros, a gente não divulgou os bairros ainda. Então, a gente vai fazer em cinco bairros e o último a gente vai fazer em um festival na Bento, que é para a confraternização de todo esse evento. Então, em vez de fazer uma turnê como eu fiz a de Sem Limites, que eu tentei fazer em máximo de lugares e cidade, eu pensei na minha cidade que está precisando bastante da gente e é uma parte do rap que o rap precisa... Eu preciso devolver aquilo que eles me conseguiram, porque eu não seria eu hoje fazendo som se essa galera da Quebrada não estivesse compartilhando e ouvindo meu som e mostrando um para o outro. É assim que as coisas viram. E eu acho que a gente tem esse compromisso de também devolver alguma coisa da nossa maneira. Então, é isso que eu quero devolver. Dar um pouco de esperança, levar um pouco de cultura para a Quebrada, de preferência algum dia poder fazer mais. Mas o que eu quero fazer? Nessa turnê a gente vai levar um jurídico para fazer o documento, vai ter mateada. A gente está pensando em levar, tentar conseguir aqueles brinquedos infláveis para a molecada. Vá, que massa, meu velho! Levar em números de shows diferentes, valorizar os grupos de cada quebrada que vai estar lá. E no final a gente fecha com um show, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, que é tocar na Quebrada com um evento bonito, bem feito, que enche os olhos da molecada. Porque quando terminar aquele evento, vai ser que nem um filme do Karate Kid. Todo moleque que viu o filme do Karate Kid, queria treinar karatê na rua e chegar na árvore e treinar karatê. E vai ser que nem um filme do Karate Kid. A gente vai fazer esse evento e a molecada toda vai querer fazer música depois disso. Essa é a ideia. Porque o que a molecada vê? Ah, vê o bandido com um carrão massa. Eu quero ser bandido, porque o bandido tem aquele carrão massa. Ou vê a polícia, porque para mim eu não vejo tanta diferença de um nem para o outro. Porque se mostra uma coisa, mas são outras coisas. Só quem viveu sabe, entendeu? Sim, sim. Então eu não vejo lado bom de ambos os lados. Então eu vejo que na cultura sim está a salvação dessa molecada e a prevenção dessa molecada. Com certeza, né? A gente como site cultural também acredita nisso, mestre Guido. Que a cultura, a educação, todas essas iniciativas são a salvação mesmo. Para a galera sair da criminalidade, ter uma perspectiva de vida digna, melhor, e poder se expressar e fazer o que gosta e o que se identifica, que é o que vocês fazem há tanto tempo, né? Vocês são um baita exemplo disso. Eu acho que é o que eu pretendo fazer para esse ano. Eu não quero fazer muita coisa. Então, de preferência, eu vou, nesse processo, eu vou gravando um disco quietinho, que é para lançar lá para o fim do ano, alguma coisa solo. Eu não estou prometendo muita coisa, porque eu quero fazer uma coisa bem feita assim, sem ter datas de lançamento. Eu só vou falar quando realmente estiver pronto. Até lá a gente vai conversando. A gente vai conversando. De repente eu solte alguma coisa. E também trabalhar uns videoclipes que ficou para trás, que esse ano eu quero fazer uns 5, 6 videoclipes. E eu acho que é isso, cara. Acho que isso é isso. E assim, a linguagem do videoclipe, tu acha que é uma linguagem bacana? Não só porque agora, com essa explosão do YouTube, desses 10 anos que já tem de YouTube, na época, por exemplo, do Michael Jackson, dos grandes rappers da lá, da antiga, tu sente essa diferença de atingir até por causa da rede e tal, da linguagem? Ou para ti é a mesma coisa? O que é que tu vê? Cara, eu fui um cara que peguei tarde essa parada. Não tinha muito acesso. A videoclipe? É. E eu consegui com parcerias, caras que foram gostando do meu trampo e foram me oferecendo essas parcerias. Cara, eu curto muito teu trampo. Eu seria doido a gente fazer um trampo. E foram me oferecendo parcerias e amizades, sendo amigos. As marcas também, que apoiam a gente. Então foi tudo acontecendo dessa maneira, tá ligado? E eu acho que o videoclipe, ele te dá uma linguagem da hora. Acho que a pessoa realmente entende a tua música. Tem uma questão que é muito importante. Um videoclipe bem feito, ele mostra a verdadeira imagem, a verdadeira cara da música. Mas um videoclipe mal feito, ele destrói a tua música. Então tem que ter muito cuidado com isso. É o medo, é um vídeo que eu tenho como referência, que é uma música que eu fiz. Que eu já olhei e gostei muito. Se tu podes ver no final, do início, pra quem não viu, antes de chegar ao final, tem aquele preconceito, pô, o Gui tá entregando droga nas quebradas, porque eu entregava um pacote e eu vivia me cuidando, me escondendo. No final, aquele tráfego, era um tráfego de 10, que no final ele abre os meus discos que eu tô entregando, entendeu? Então a gente queria trazer a tona essa ideia que a galera viste. Pô, fui preconceituoso antes de realmente ver o trabalho, entendeu? Então é isso que a gente queria trazer. Então um vídeo tem que fazer isso, chocar as pessoas e tirar aquela confusão que tem na cabeça dela. Eu acho que tem que ser dessa maneira. São poucos que tem uma visão pra fazer um vídeo assim. Eu já trampei com o roteiro, geralmente nos meus trampos, eu dou as ideias também de roteiro, trampo junto no roteiro, porque eu gosto de me envolver junto no trampo. E eu acho que é isso, cara. Um vídeo tem que ter isso. Se não tiver isso, não é? Não basta mais...